Olá pessoal, boa tarde. Você pode até achar que eu tô com frio, que tá frio aqui e realmente tá frio, muito frio. Bom, vamos agora com o meu último resumo da novela, até que enfim, né, da novela Os Dez Mandamentos. Só lembrando aí que essa novela é o seguinte, teve muito sucesso na primeira temporada, que na verdade nem era a primeira temporada, né, era pra ser uma novela só. Mas como ela deu muito certo, aí fizeram a segunda temporada, fizeram um filme e fizeram musical e faltou sair papel higiênico Os Dez Mandamentos, macarrão instantâneo Os Dez Mandamentos, preservativo Os Dez Mandamentos. Eu não sei se ainda não vou lançar tudo isso. A grande verdade é a seguinte, é que a segunda temporada parece que não deu tão certo quanto a primeira, né, porque, você viu, foi rapidinho assim, tipo um miojo mesmo. Tipo um macarrão instantâneo, de repente eles até façam, né. Vem aí, macarrão instantâneo Os Dez Mandamentos, segunda temporada. Bom, uma coisa que parece que também não deu certo, eu não sei como é que tá, é o musical Os Dez Mandamentos, né, porque tava aquela chamada e vem aí, vem aí, vem aí o musical e acabou, ninguém mais viu falar nada. Bom, o mais interessante é que é o seguinte, que acabando essa novela, vai começar a outra e eu vou voltar a continuar fazendo os vídeos. Essa novela é legal pra caralho. Bom, uma que pra nós que não somos ateus, né, acompanhar essas histórias bíblicas é maravilhoso. Mas, vamos lá, fazendo aqui o breve resumo. Bom, primeiro é o seguinte, eu quero mostrar que aconteceram várias coisas que acontecem na vida real. Por exemplo, Leila e Garride, né, os dois se conheceram ali e foram abençoados por Deus e ela engravidou, né. Você diz que eles agradeceram a Deus, porque qualquer coisa boa que acontece ali e na vida real, se agradece a Deus. E Deus esteve presente ali naquela concepção, ela engravidou. Sabe quem viu? Os bandidos laçaram ela, levaram ele, o Garride. Ele viveu o tempo todo, será 40 anos ali no deserto, sem a mulher dele. Ela viveu como escrava, quase foi estuprada. Quer dizer, teve o filho arrancado dos braços, viveu a vida inteira sem os filhos. Quer dizer, foi um sofrimento fodido ali. E nessa hora, quer dizer, Deus esteve ali só no momento da, quer dizer, da concepção, né. E daí abandonou ela, né. Apesar dela não o abandonar, mas Deus a abandonou e ele também. Assim como tantos outros casos ali que acontecem a mesma coisa. E ela acabou, veio conhecer o filho, sabia que era filho dela, depois de 40 anos, sei lá. E daí quando ela descobriu que era o filho dela, veja bem, gente. Ela foi raptada, foi trabalhar como escrava, teve o filho arrancado dos braços, quando bebezinho ali e tal. E depois quando ela finalmente descobriu que era o filho, agradecer a Deus, porque foi Deus que colocou até pau. Aí é o seguinte, a outra também, a gostosa, bonita lá da, como é que é o nome dela? Caralho, eu esqueço o nome das filhas do Getro, eu sou foda, memória, a gente passa dos 25, é assim mesmo. Ah, não importa, aquela que também até hoje não viu os filhos, mas vai acontecer tudo essa semana, né. Ela vai encontrar os filhos, provavelmente vai agradecer a Deus por ter proporcionado esse caminho. E uma coisa interessante é a seguinte, que sempre que a coisa dá errado, ele sempre coloca a culpa neles mesmos, né. Tipo assim, essa... Os filhos dela tá lá com o rei Balaque e tudo, ela vai acabar encontrando eles, vai agradecer a Deus. Ela fala que a culpa do que aconteceu com ela foi por causa dela mesmo, que não confiou no senhor e blá 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 blá. Mas no caso de Leila, o que que foi? Ele sempre assim, o senhor teve presente ali na concepção e abandonou e agora vai estar presente no final. Outra coisa, Moisés e Arão. Que Moisés passou aguentando aquele monte de filha da puta lá, que mal agradecido, caralho. Deus dava uma nada comida pra eles o tempo todo e eles reclamando, tá? E Moisés aguentando ali, tem que ter um saco desse tamanho pra aguentar. E Moisés aguentou e tá aguentando Deus também de vez em quando, Deus chamando os corpos. Mas vamos lá. Aí no final, Moisés lá irritado, bateu numa porra de uma pedra lá. Cara, desculpa, eu tô falando palavrão, mas é porque... é assim. Tá, bateu lá pra dar água pro povo e Deus chegou e falou, ô Moisés, porra, que história é essa aí, meu? Eu falei pra você bater nessa porra dessa pedra, eu falei pra você falar com ela. Você tinha que chegar e falar, ô pedra, por favor, dá uma água pra essa galera aqui. Pô, Moisés irritado, cara. Moisés há 40 anos, quase 40 anos ali no deserto, aguentando, torrando as paciências ali com aquele povo e tal, batendo na pedra. E aí Deus puniu ele e Arão junto pra eles não ver a terra prometida. Isso é, cara, isso é coisa bíblica mesmo, só pode, né? Porque puniu os dois, né? Enquanto muitos outros que nem mereciam vão conseguir entrar na terra prometida, né? Tá, mas fora isso, o que mais? Essa semana vai acabar essa novela. Ah, outra coisa, a esposa do Oséas, que depois virou Josué, também não era Ana, segundo a Bíblia, a esposa dele era uma prostituta. De repente ainda vai ter essa prostituta. Agora vamos ver, a terra prometida, vamos falar um pouquinho sobre a terra prometida que vai começar e eu vou assistir, vou fazer vídeo pra vocês sobre a terra prometida. Primeiro é o seguinte, já quero alertar, dá uma geral aqui sobre a terra prometida. Que terra prometida? Veja bem, gente, eles ficaram acho que 500 a 600 anos fora da terra de Canaã. É mais ou menos, você veja bem, nós estamos há 500 anos no Brasil, então coloca mais 100 anos aí, é como se agora a gente voltasse pra Portugal e falasse, ó, quer saber, isso aqui é nosso e pronto. E vamos tomar. Você vê, aquela terra já tinha dono, já tinha comprado, já tinha toda uma história, gente, porque nós há 500 anos aqui, você imagina, temos uma história. Agora você imagina alguém chegar invadindo aqui, dizendo que a terra é deles, os índios, resolvessem, que claro, é dos índios. Digamos que tivesse uma tribo de índios ido lá pro Egito e servido ao faraó e agora voltasse pra tomar aqui o Brasil. Então, essa é a história, eles vão chegar lá 600 anos depois e vão tomar que Deus prometeu, quer dizer, Deus prometeu pra eles, mas e o povo que mora lá? Eles vão fazer o mesmo que fizeram com o Egito, eles saquearam o Egito e fugiram. E aí vão chegar em Canaã, eles vão chegar lá tudo edificado, tudo prontinho, né? E vão tomar pra eles, eles vão tomar Canaã pra eles a base da espada mesmo, matando criança inocente ou escambau. Mas isso é que a história vai mostrar e eu quero acompanhar isso. Aliás, eu tô devendo vídeo também da série A Bíblia, como ela é, o próximo que eu vou fazer, já vou até dar uma adiantadinha aqui, é provando que as profecias não existem. E que as que existem não foram cumpridas e algumas nunca se cumprirão. Mas esse é assunto pro próximo vídeo. Eu quero falar também com vocês sobre... Eu quero falar com vocês também sobre esse livro aqui, ó. A minha grande querida amiga, eu não vou falar porque se ela colocou aqui o pseudônimo de Christopher Condell, ela não quer ser identificada. Mas cara, esse livro aqui, pra fazer meus vídeos, é que eu não tô tendo tempo mesmo. Mas eu nem preciso mais pesquisar, basta vir aqui e ler uma página e falar sobre ele. Então, bom, vale a pena. Quem quiser comprar esse livro, entra em contato comigo aqui e eu indico. Olha, olha, Deus saia do armário. Muito legal. Então, é isso. Vamos esperar que comece a invasão de Canaã, a Terra Prometida. Aliás, eu vou até dar uma palhinha aqui. Esse esquema da Terra Prometida, a terra que emana leite e mel, que na verdade emana bala e os cambau pra lá e bomba. Quer dizer, esse também é uma promessa que nunca se cumpriu. Porque lá, você vê que até hoje, tá longe de ser um lugar pacífico e aquela coisa toda, né? Mas também podia ser tomado na base da porrada, né? Da espada. Mas valeu, galera. Espero que gostem. Por hoje é só. Fiquem com os deuses. Tchau. 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 Tchau.